Filho Sou teu pai, sou teu amigo Por isso escuto o que eu digo Minha experiência é quem fala Melhor aprende o que cava E ouve com atenção Este destino de peão Não te vou deixar de herança Porque me sobra esperança De ver-te um dia, patrão Filho Meu velho também foi peão E acostumou-se ao patrão Politiqueiro e caldilho Por sinal, pai De um filho Que a força se fez doutor E eu, na solidão do meu rancho Só aprendi a fazer garranchos Pra votar neste Senhor Filho Agora é chegada a hora De sair escão Pra fora Rumo à instância do saber Que este teu velho peão pobre Há muito que junta os cobres Pra te mandar aprender Anda Vai E doma a leitura Diamant sem literatura E prende no laço a ciência Que ao longo de tua ausência Hei de rezar ao Senhor Doutor Pra que voltes A querenciar Um verdadeiro Doutor 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 Doutor